J Mais ADC, oferecimento Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Senado deve votar reforma da Previdência em primeiro turno nesta terça-feira. A Prefeitura de Santo André fará melhorias em pronto atendimento na Vila Luzita. Campanha do Brinquedo abre as comemorações pelo Mês das Crianças em São Bernardo do Campo. Saques do FGTS e adesão ao saque-aniversário começam hoje em todo o país. Ainda em São Bernardo, Orlando Morando faz vistorias e diz que a cidade está preparada para as chuvas de verão. Cerca de 80% dos aposentados da região voltam ao mercado de trabalho. Confira todos os detalhes do tempo em toda a região do Grande ABC. Terça-feira, 1º de outubro de 2019, Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora a primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Olá, muito boa tarde e sejam todos bem-vindos à primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. É pessoal, já estamos iniciando mais um mês, entramos em outubro. Parece mentira. Hoje é o primeiro dia do mês e claro que você vai saber de tudo, tudinho que acontece aqui no Grande ABC em primeira mão e com todos os detalhes. E abrimos o editorial de hoje falando sobre uma notícia importantíssima que fala da reforma da Previdência. O Senado deve votar reforma da Previdência em primeiro turno hoje, mas antes de ir ao plenário, texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas para você entender sobre o assunto, que é meio complicado, o nosso repórter Vinícius Pazzini preparou uma reportagem contando todos os detalhes sobre essa votação e a gente confere agora. A votação em primeiro turno do texto principal da reforma da Previdência está prevista para o fim da tarde de hoje no Senado. Antes de ir ao plenário, contudo, a proposta da emenda à Constituição terá de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A discussão deve se entender até o meio da tarde. O texto altera as regras para o acesso das aposentadorias e a economia prevista com a proposta é de R$ 870 milhões em 10 anos. Entre outros pontos, o texto estabelece dados mínimas de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Para ser aprovado em plenário, a proposta precisa de votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. Se for aprovado em primeiro turno, o texto ainda terá de passar por uma segunda votação, que pode ocorrer na próxima semana. Hoje, o plenário deve votar o primeiro texto base e depois analisar os destaques, sugestões de alteração no conteúdo da reforma. O calendário estabelecido por líderes partidários no Senado previa votar o texto da reforma em plenário, em primeiro turno, no dia 24 de setembro. Mas a análise da PEC foi adiada duas vezes na semana passada. Na última terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão no Congresso para análise dos vetos presidenciais, entre os quais os vetos dos textos sobre o abuso de autoridade. Com isso, a votação foi transferida para quarta-feira. Mesmo com os adiamentos, Davi Alcolumbre diz que a votação da PEC principal da reforma estará concluída na primeira quinzena de outubro. É, para os senhores senadores, mudanças, se necessárias, devem ser feitas por meio de outra proposta, que tem sido chamada de PEC paralela. Você já deve ter ouvido. O texto paralelo facilita a adesão de estados e municípios às regras previdenciárias previstas na PEC principal. Depois da análise na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o texto seguirá para o plenário, o que deve ocorrer no fim da tarde de hoje. Nós vamos esperar e ver como será essa votação. É o que nos resta. Agora, mudando de assunto, vamos falar de veículos. Trafegar com o veículo dentro das regras não depende apenas de atitudes do motorista, enquanto dirige, claro, pois é preciso também estar em dia com o pagamento de taxas e outras questões burocráticas. Além do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos, Automotores e DPVAT, o seguro obrigatório, o proprietário não pode esquecer do licenciamento, que deve ser renovado todos os anos. É uma ladainha. Segundo dados levantados pela equipe de reportagem do J mais ABC, junto ao DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, no período de janeiro a julho, pelo menos 19 multas foram aplicadas a cada dia em veículos sem licenciamento no Grande ABC, com um total de 4.172 infrações. Santo André lidera o ranking com o maior número de motoristas infratores no quesito falta de licenciamento do veículo, com mais de 1.200 multas aplicadas no período. Em seguida, aparecem São Bernardo, com 1.100 multas, e Diadema, com 822. Ainda de acordo com os dados do Departamento Estadual relativos aos anos de 2016, 2017 e também 2018, fechados, algumas cidades apresentaram queda no número de multas por falta de licenciamento. Segundo o especialista, muitas pessoas ainda não entendem a importância desse documento. Para licenciar o veículo, basta solicitar diretamente em caixas eletrônicos ou pelo internet banking, informando o número do RENAVAN. Durante o processo, é possível receber o documento em casa, via correios, ou então, se você preferir, retirar em qualquer posto do Poupatempo ou DETRAN. Ainda falando sobre a região do Grande ABC, mas agora especificamente de Santo André, a Vila Lusita receberá um belo upgrade, uma melhoria em sua base de saúde, viu gente? Para você saber mais sobre essa melhoria, quem preparou uma reportagem explicando direitinho, contando todos os detalhes, foi o nosso repórter Matias Galdi. E a gente vai conferir. A Prefeitura de Santo André deu início ontem às obras de adaptação e revitalização que vão transformar o PA da Vila Lusita em uma UPA. O equipamento não será fechado durante as intervenções, mas os setores vermelho e amarelo serão temporariamente desativados. Pacientes que necessitarem da internação serão transferidos para outras unidades, como as UPAs da Perimetral e do Jardim Santo André. A administração vai investir R$ 5 milhões nas reformas. Após a conclusão das intervenções, que deve durar mais ou menos oito meses, o equipamento será credenciado junto ao Ministério da Saúde para receber os recursos de custeio. Durante a assinatura da Ordem de Início de Obras, o prefeito Paulo Serra afirmou que há pelo menos 10 anos havia uma promessa de uma transformação do pronto-atendimento em uma UPA, mas que as tratativas junto ao Ministério da Saúde não haviam avançado. A transformação do PA da Vila Lusita, que é onde a gente está aqui, aqui ela era a Sala Amarela, numa UPA Forte 3, no mesmo padrão da UPA Perimetral, da UPA Bangu, no padrão Quali Saúde. Uma obra muito aguardada. Você, morador aqui dessa região, sabe o quanto é importante a transformação dessa obra. Quando estiver pronta, a UPA deverá atender entre 21 mil e 22 mil pessoas por mês. Haverá um aumento no número de profissionais. A UPA Tipo 3 conta com nove médicos atuando 24 horas. Os consultórios e a inclusão de atendimento odontológico de urgência também serão expandidos. O hospital foi orçado em 7,5 milhões, que serão bancados pelo governo federal, com contrapartida de 600 mil da Prefeitura. Nós precisamos mesmo melhorar os equipamentos de saúde, né gente? Porque, às vezes, ou para não dizer sempre, a situação fica crítica. A iniciativa de reformar e revitalizar é muito boa. Parabéns ao prefeito Paulo Serra por essa iniciativa, repito. Ainda falando sobre Santo André, um dos principais símbolos da cidade ganhou o novo endereço. É, o monumento a João Ramalho. Passou por restauro e foi instalado na Praça dos Correios, próximo ali ao marco zero da cidade. A estátua homenageia, o fundador do município, esteve durante duas décadas, ó, em local de pouca visibilidade, coitado. Próximo à passarela de acesso ao Paço Municipal. O evento de entrega do monumento contou com a apresentação da banda Lira, do coro da cidade de Santo André, e também dos integrantes do tiro de guerra, que cantaram o hino nacional e também o hino do município. A transferência da escultura era um pedido antigo da comunidade portuguesa de Santo André e tem o objetivo de dar mais visibilidade ao monumento, possibilitando que mais pessoas vejam a estátua, que é muito bonita, por sinal. Apesar de ser construída em bronze, considerado metal nobre, com elevada resistência à corrosão atmosférica, a estátua de João Ramalho, com o passar dos anos, sofreu a ação do tempo. Claro, e surgiram manchas e deteriorações em partes da escultura. Caso o trabalho do restauro não fosse executado neste momento, haveria então o risco de descaracterização deste monumento, que compõe o patrimônio histórico da cidade. As obras estão de acordo com as exigências técnicas da Associação Brasileira das Normas Técnicas e também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Todos os procedimentos foram aprovados junto ao Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo, concorda? E na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Campanha do Brinquedo abre as comemorações pelo Mês das Crianças em São Bernardo do Campo. Ainda em São Bernardo, Orlando Morando faz vistorias e diz que a cidade está preparada para as chuvas de verão. Saques do FGTS e adesão ao saque-aniversário começam hoje em todo o país e muitas outras notícias de toda a região. Nós voltamos já já. Fica aí. Voltamos com a segunda parte do J Mais ABC de hoje. Mês da Criança, outubro, sempre um mês muito feliz, não é verdade? E São Bernardo, como sempre, não perde a chance de fazer sempre coisas muito boas, muito legais. Para você saber todos os detalhes sobre o Mês da Criança de São Bernardo, o repórter Matias Galdi preparou uma reportagem completa que a gente confere agora. A atual gestão de São Bernardo, por meio do Fundo de Solidariedade, tem avançado nas questões sociais e priorizado iniciativas que promovam mais conscientização para todos sobre a coletividade, cidadania e qualidade de vida, especialmente entre as entidades assistidas pelo Fundo de Solidariedade, voltadas ao bem-estar e promoção social. Entre essas iniciativas está a campanha do brinquedo, que tem atraído a atenção do empresário na região e está entre as mais aguardadas pelas famílias, em especial as crianças atendidas neste mês. A campanha, que chega à sua quarta edição, evoluiu e agora destaca uma intensa programação com 63 ações diferentes, para as quais reúnem o apoio de 34 companhias diferentes na região. Um dos momentos mais aguardados está na entrega dos brinquedos, que desta vez ocorrerá em 34 entidades assistidas pelo Fundo Social, atingindo a marca de mais de 4.600 crianças atendidas, um crescimento de 47% em comparação ao ano passado. Vamos falar a verdade, o sorriso no rosto de uma criança é uma das coisas mais puras que existem neste mundo, então sempre vale a pena fazer um esforço para proporcionarmos isso, não resta dúvida. Agora uma notícia nada agradável, viu? Um motorista de aplicativo foi espancado na madrugada de domingo em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Ele foi encontrado na Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco. Robson Leandro de Oliveira, de 40 anos, está internado em estado grave no Hospital Mário Covas. O carro da vítima foi encontrado na manhã desta segunda, na região da Estrada do Alvarenga, lá na Zona Sul. Segundo o irmão de Robson, ele estava em uma festa e a última vez que ele olhou o celular foi às 6h46, claro, já de domingo. Ele levou alguns amigos em casa e depois não fez mais contato com a família. Esse é o segundo caso de violência contra motoristas de aplicativo no final de semana. No sábado, Osmar de Souza Prado foi morto a tiros em Suzano, na Grande São Paulo. Em setembro, a Grande São Paulo registrou 10 casos de violência envolvendo motoristas de aplicativo e desse total, 5 homens foram mortos. É muita coisa. Vamos falar de dinheiro agora? O saque-aniversário do FGTS começa só em abril de 2020, mas a adesão ao saque começa hoje. Já está melhor. Vamos entender? Então acompanhe todos os detalhes na reportagem de Vinícius Redaelli. Trabalhadores que tiverem interesse em aderir ao saque-aniversário do FGTS deverão começar a comunicar à Caixa Econômica Federal a partir de hoje, 1º de outubro. O banco disponibilizou o aplicativo do FGTS e a página do site Caixa para agirem como canais de atendimento para que o trabalhador, com conta do FGTS ativa ou inativa, realize a opção do saque. O saque-aniversário começa em abril do ano que vem. Por essa modalidade, o trabalhador poderá fazer retiradas anuais das contas do FGTS de acordo com o mês em que nasceu. E a partir de 2021, o saque ocorrerá no mês de nascimento do trabalhador. Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deverá escolher a data em que deseja receber o valor, no 1º ou no 10º dia de mês do seu aniversário. A diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque. É isso aí, pessoal. Ter um dinheirinho extra sempre faz bem, não é mesmo? Então, já procure os seus direitos e como adquirir o benefício. Com o intuito de prevenção, especialmente aqueles que sofreram com as fortes chuvas de 10 e 11 de março, essas foram as datas, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, fez vistoria na tarde de ontem na estação elevatória da Vila Vivaldi, localizada em um dos bairros mais atingidos pela enchente. Na ocasião, o chefe do executivo esteve acompanhado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Luciano Eber. Ele preparou um vídeo falando sobre isso e a gente, prestando atenção, confere. Você está vendo dois grupos geradores, o mesmo equipamento que tem aqui, nós temos nas outras estações elevatórias. Eu vim aqui fazer uma vistoria, o André Marzola, que é o nosso diretor responsável pela drenagem, qual é a avaliação que nós temos hoje, finalizando o mês de setembro, qual é a tranquilidade que eu posso passar aos moradores. Nós tivemos uma forte enchente na cidade em março, dá para deixar as pessoas tranquilas? Sim, pode ficar tranquilo, todas as bombas foram revisadas, todos os painéis, geradores, tudo revisado, está tudo 100% para essa entrada de verão. Marcelo, as bombas aqui nessa elevatória são seis bombas, todas funcionando, todas testadas, e isso ocorre em todas as elevatórias? Em todas as elevatórias. Nós estamos fazendo um trabalho de precaução, de prevenção. É óbvio que se tivermos chuvas, como foi a de março, naquele volume, o piscinão transbordou, a elevatória transbordou. Dentro de uma recorrência esperada e agora com o piscinão do Paço Municipal funcionando, a nossa previsão é de não termos enchente e poder passar o período das chuvas com tranquilidade. A mudança do protocolo foi instituída pela Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pelos equipamentos de combate às enchentes, para que nenhum deles deixe de ser ocasionado e acionado, melhor dizendo, por falta de fornecimento de energia elétrica, como o que ocorreu com as duas bombas da elevatória da Vila Helena. Por causa disso, não houve acionamento automático dos equipamentos e foi um dos fatores que contribuíram para a inundação da Vila Vivaldi. Lembrando que neste período, São Bernardo recebeu o volume de chuvas de 177 milímetros, o total esperado para aquele mês. Muito bem, depois desse bate-papo esclarecedor aí sobre as notícias e essas análises, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, primeira edição. Na volta você confere os seguintes assuntos, as principais informações do tempo em toda a região e mais cerca de 80% dos aposentados da região voltam ao mercado de trabalho. É muito, hein? E outros diversos destaques. O J Mais, primeira edição, volta em instantes com as notícias finais de hoje. Portanto, não saia daí e até já. Pronto, voltamos com a parte final do J Mais ABC de hoje. Olha, gente, o tempo deu uma melhorada, o sol voltou a aparecer na região, deu uma esquentadinha gostosa. Hoje de manhã estava até calor. O dia amanheceu com sol. Sério, será que o tempo vai continuar assim amanhã, quarta-feira? Então, sem perder tempo, vamos conferir como fica a previsão para amanhã em toda a região do Grande ABC. Vamos lá. A previsão para esta quarta-feira em toda a região do Grande ABC é a seguinte. Santo André e São Bernardo do Campo terão máxima de 32 graus com 18 de mínima. Já em Mauá e Ribeirão Pires, a máxima será de 31 e a mínima de 17 graus. Diadema terá máxima de 32 graus e mínima de 17. Já em Rio Grande da Serra, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 17. Em São Caetano do Sul e na capital, a máxima será de 33 graus com 18 de mínima. Vocês viram o solzinho quase em tudo, as máximas bem altas. O tempo vai voltar a esquentar, sim. Todas as cidades passam dos 30 graus, a gente viu. Agora dá para curtir bem esse calor que voltou com tudo para a região. Aproveitem. Antes de encerrarmos o J Mais ABC de hoje, uma última notícia. Vamos falar de trabalho. Cerca de 80% dos aposentados da região do Grande ABC estão voltando para o mercado de trabalho da região. Quer saber mais? Então vamos acompanhar a reportagem de Vinícius Redaelli. O número de aposentados que permaneceram ou voltaram ao mercado de trabalho para complementar a renda gerada pelo benefício do INSS aumentou em 2019. Cerca de 80% daqueles que se aposentaram na região seguem trabalhando. Há um ano, este número era de 60%. A estimativa é da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Dados do INSS mostram que em julho, conforme dados mais recentes disponibilizados, haviam cerca de 350 mil aposentados nas sete cidades. Desse número, 283 mil e 600 seguem trabalhando. Em média, o valor da aposentadoria deles é de R$ 1.937, o que corresponde a pouco menos do que dois salários mínimos. Existem mais de 330 mil pessoas acima dos 60 anos no Grande ABC. O número de idosos que seguem trabalhando corresponde a aproximadamente 85% do total deste número, segundo estudo da Fundação SEAD. O único probleminha é que muitos desses percentuais voltam por necessidade. Bom seria que voltassem para agitar um pouco as sinapses, exercitar o cérebro, ser mais feliz, sair de casa para não brigar com a primeira dama. Tudo isso é positivo. Agora, voltar por necessidade, se não voltar, não tem X dinheiro no final do mês para saudar os compromissos, aí realmente a coisa se complica. E com todas essas informações, a primeira edição do J Mais ABC desta terça-feira, 1º de outubro de 2019, Dia do Idoso, parabéns a todos, vai ficando por aqui. Ah, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é fácil, é simples, é só você colocar TV mais ABC. Obrigado pelo carinho da sua audiência, continuem agora com a nossa programação. Próximo encontro às 18 horas, na segunda edição do J Mais. Tchau pessoal, um abraço e aceitem os nossos respeitos. Parabéns, idosos! Tchau pessoal, um abraço e aceitem os nossos amigos.